Ator extraordinário, um talento excepcional, Paulo Gustavo. Vamos orar, vamos rezar por essa figura tão querida, tão simpática, não apenas pela classe artística, mas por milhões de fãs em todos os lugares imagináveis. Ele entrou agora em uma fase de tratamento, técnica que permite uma forma de oxigenação extra corporea com a ajuda de aparelho para auxiliar na recuperação da função pulmodária. Ele teve uma pequena piora e aqui a gente passa a informação correta para vocês. O ator Paulo Gustavo, internado com Covid-19 desde o dia 13 de março, teve que passar a fazer um tratamento diferenciado. Informou o comunicado enviado por sua assessoria de imprensa na noite desta sexta-feira. Nós estamos colocando aqui também para você a leitura. Ele estava entubado desde o dia 21 de março e após apresentar sinais de melhora na última semana, teve um agravamento no quadro clínico, sendo necessário dar início ao novo tratamento. Então, hoje eu já fiz isso, faço todos os dias, coloco na lista pessoas que merecem ser objetos de oração, de reza, de força espiritual. Tudo vai dar certo. Paulo Gustavo, saúde. Deus está contigo. Paulo Gustavo, saúde. Paulo Gustavo, saúde. Paulo Gustavo. Obrigado.